Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão recebe mais de 100 mil novas doses da vacina AstraZeneca. Governador Flávio Dino anuncia 41 horas de vacinação sem parar a partir da próxima sexta-feira. Acusados de matar os pais do deputado Kleber Verde são condenados pela justiça. Crime ocorreu ano passado em Turiaçu. Operação de combate à pornografia infantil cumpre dois mandados no Maranhão. E ainda, o batizado dos bois no São João das Tradições. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Hoje o Maranhão recebeu mais 113 mil doses da vacina AstraZeneca. As doses foram encaminhadas para a Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos do Maranhão, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, responsável pela distribuição dos imunizantes. Com a nova remessa, o Maranhão totaliza 3 milhões 437 mil e 600 doses recebidas. Lembrando que os municípios precisam ter aplicado mais de 85% das vacinas recebidas para receberem novas doses. Essa é a segunda remessa de vacinas recebidas pelo Estado em 24 horas. Pelas redes sociais, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, anunciou que a vacina da Janssen, produzida pela fabricante Johnson & Johnson, que possui eficácia com dose única, está chegando ao Maranhão. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelas redes sociais. O comunicado de chegada das doses da vacina da Janssen ao Brasil foi feito pelo Ministério da Saúde e a técnicos das secretarias estaduais de todo o país. A previsão é de que a vacina desembarque no Brasil na terça-feira da próxima semana. E pelas redes sociais, o governador Flávio Dino anunciou que a partir da próxima sexta-feira, uma ação no Pátio Norte Shopping, São José de Ribamar, vai vacinar a população por 41 horas sem parar. O arraial da vacinação começa no dia 11, às 7 horas da noite, e termina no dia 13, domingo, ao meio-dia. E agora vamos aos dados da pandemia aqui no Estado. Confira comigo aqui na tela. Totais de novos casos do novo coronavírus, já 297.678. Totais de casos no Maranhão, novos casos, 1.330. Ativos, já mais de 28 mil. Recuperados, mais de 261 mil. Óbitos totais no Maranhão, 8.400. Óbitos em 24 horas, 35. Durante o pico mais intenso da pandemia, o governo do Estado proibiu as chamadas cirurgias eletivas no Estado. Para diminuir essa fila de espera que ficou acumulada, o Hospital de Traumatologia e Ortopedia iniciou um mutirão de cirurgias. A demanda por cirurgias ocasionadas por traumas é bastante elevada. E a fila de espera aumentou ainda mais por conta da pandemia, já que no pico da Covid as cirurgias eletivas tiveram que ser suspensas. A ideia é reduzir essa demanda que aguarda por algum procedimento. Trazendo, desafogando esses pacientes que estão nos hospitais de urgência e emergência da cidade. Trazendo para o Hospital de Traumatologia do Maranhão. Para que desafogue a emergência e a gente consiga zerar essa fila que está reprimida também por conta da pandemia. Por dia serão feitas de 13 a 15 cirurgias. Pacientes que atualmente estão hospitalizados no Socorrão 2, em São Luís, serão trazidos e operados no Hospital de Traumatologia e Ortopedia. Somente nesta terça foram seis. Até o final deste mês, segundo a coordenação da unidade, serão realizadas cerca de 300 procedimentos cirúrgicos. Então, nós esperamos que em menos de 15 dias, essa demanda de aproximadamente 80 pacientes, que foi a inicial, a gente consiga dar cabo e prosseguir com mais 80, 90, 100, o que for necessário. O HTO está aqui prontinho para receber e para dar conta disso tudo aí, fazendo esse esforço. Mais uma vez, convido pela Secretaria de Saúde. Um dos pacientes transferidos foi o Manuel. O vigia sofreu um acidente no último domingo em Miranda do Norte. Foi socorrido e estava hospitalizado no Socorrão 2. Nesta terça, foi submetido à cirurgia para corrigir a fratura no fêmur. Atendimento ótimo. As pessoas, tudo companheira mesmo, sabe atender a gente como ninguém. E eu só tenho a agradecer o que eles estão fazendo aqui por mim. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixa aí seu comentário e interaja com a gente. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco, acusados de matar os pais do deputado Kleber Verde são condenados pela justiça. Crime ocorreu ano passado em Turiaçu. A justiça do Maranhão condenou hoje os assassinos do casal Jesuíno Cordeira Mendes e Maria da Graça Cordeiro Mendes, pais do deputado federal Kleber Verde. O crime de latrocínio, roubo seguido de morte, aconteceu em 14 de julho de 2020, na zona rural do município de Turiaçu. O ajudante de pedreiro, Daniel Paiva, pegou 66 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão. O pescador Eliselson Cardoso Paiva, conhecido como Beiço, 41 anos, 6 meses e 20 dias. E o lavrador Jefferson Silva da Costa, o Nhonhongo, 41 anos, 6 meses e 20 dias. A Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão em São Luís, dentro da oitava fase da Operação Luz na Infância, que combate crimes de abuso e exploração sexual praticados na internet contra crianças e adolescentes. A operação deflagrada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais nesta quarta-feira ocorreu simultaneamente em vários estados brasileiros e até em outros países. Em São Luís, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Para dar o flagrante, a pessoa tem que estar naquele momento fazendo uso da conexão, baixando. Não havia computadores ligados na rede mundial de computadores, fazendo o download dos arquivos. Foram feitas apreensões e vão ser caminhadas por esse criminal para análise. E justamente depois da análise desse laudo criminal, a gente continua inquérito para mandar para a justiça. Os trabalhos que visam combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet têm como foco identificar e prender pessoas que produzem, armazenam e até mesmo quem compartilha esse tipo de conteúdo pornográfico. No Maranhão não houve prisão, mas em outros estados houve prisão justamente quando a pessoa adentra ao imóvel com mandado de busca e encontra lá o computador fazendo a baixa dos arquivos de pedofilia, imagens, vídeos, ou então é até mesmo compartilhando. Ele baixa e ele compartilha ao mesmo tempo. Então a gente pede à população que se tiver vídeos ou fotos de crianças e adolescentes em posições de sexo, é crime e isso dá até flagrante delito. Essa é a oitava vez que a Operação Luz na Infância é deflagrada. Nas sete edições anteriores, entre os anos de 2017 e 2020, foram cumpridos mais de 1.450 mandados de busca e apreensão e cerca de 700 suspeitos foram presos. Nós estamos cumprindo 176 mandados no Brasil todo, dois foram cumpridos aqui no Maranhão, são 18 estados da federação participando dessa operação e outros países como os Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Panamá e Equador. E nada mais atual que a palavra imunização, não é verdade? Hoje é o dia mundial da imunização, que reforça a necessidade das pessoas em manter o calendário de vacinação em dia. Nas unidades de saúde, a busca pela imunização é garantida. Vacinada contra a Covid-19 há mais de um mês, a dona Maria Raimunda veio procurar a vacina contra a gripe e trouxe a neta para atualizar a carteira de vacinação. Os meus filhos todos são imunizados, não deixam faltar nenhuma vacina, porque eu acho muito importante na vida de uma criança, não é? A chegada da pandemia reforçou a importância da proteção da população em geral por meio de vacinas e nunca se falou tanto nessas substâncias que ajudam no combate a inúmeras doenças. O Programa Nacional de Imunização é um sucesso na saúde pública do Brasil, mas cabe à população a adesão correta do calendário vacinal, como é o caso da dona Maria. Só com a colaboração de todos é possível reduzir as doenças que, infelizmente, ainda matam, deixam sequelas e comprometem a qualidade de vida individual e coletiva. Em Imperatriz, as campanhas de vacinação contra doenças infectocontagiosas oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde continuam sendo realizadas nas unidades básicas em meio à pandemia. Que a população, de modo geral, tenha noção e consciência que deve estar atualizada a sua carteirinha de vacinação e esse dia mundial da imunização vem aí para que a gente possa refletir e a gente possa entender o quanto que é importante nós estarmos aí vacinados, vacinados para que a gente não venha aí ter alguma doença. Comemorada no mundo todo no dia 9 de junho, a imunização tem seus efeitos positivos e a cada dia tem sido mais eficiente. Além do Covid-19, além da importância das pessoas quererem se vacinar, se cadastrarem, buscarem a vacina do Covid, precisamos relembrar que várias outras também são prevenidas pelo correto esquema de vacinação. E agora a gente faz um giro de notícias pelo Estado. Na manhã desta quarta-feira, uma viga de concreto desabou aqui no Terminal de Integração da Praia Grande. Uma telha também se desprendeu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Em fevereiro deste ano, a Justiça havia liberado as plataformas 1 e 2 que estavam interditadas desde outubro do ano passado. A administração do local emitiu nota e afirmou que a plataforma 3, onde ocorreu o incidente, foi isolada para reparos. E aqui em Peratriz, com o recebimento de novas doses da vacina contra a Covid-19, a Prefeitura intensificou a vacinação, beneficiando 5 grupos. A população em geral, entre 58 e 57 anos, grávidas e puérperas, profissionais da educação, das redes municipal e particular, entre 37 e 35 anos. Pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, a partir dos 18 anos. Ao todo, são 4 pontos de vacinação em Peratriz, funcionando das 9 até às 17 horas. O município de Caxias também comemora atividades em alusão à Semana Mundial do Brincar, organizada pela Aliança Mundial pela Infância, um dos mais importantes eventos voltados para a educação infantil. A ação que tem como tema este ano, Casinha das Infâncias, é uma extensão do Dia Mundial do Brincar. O objetivo é difundir sobre a importância do brincar, celebrado em 28 de maio. As atividades da Semana em Caxias começaram nesta quarta-feira, dia 9, e se estendem até o dia 11 de junho. Por conta da pandemia, as atividades estão sendo desenvolvidas de forma remota, por meio de lives, a partir das 8 horas da manhã, na creche do bairro Vilarias. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco, o batizado dos bois no São João das Tradições. O alto do Bumba Boi do Maranhão é cheio de rituais. Um dos mais importantes é o que envolve o batizado. Antes da pandemia, nossa equipe de reportagem acompanhou o ritual que prepara o batalhão para mais uma temporada junina. É uma mistura de sagrado e profano. Um sincretismo religioso com a cara do Brasil, do Maranhão. Em dia de batizado, o terreiro do Boi de Maracanã recebe convidados. Outros grupos de Bumba Meu Boi vêm de todo lugar fazer sua homenagem. Beber na fonte de quem carrega um centenário de história. 40 anos só de agremiação organizada. O convidado aí é o boi brilhoso do sol e mar. Não tem pandeirão nem matraca, mas a orquestra e os brincantes reverenciam o legado do sotaque da ilha. Enquanto a música toca lá fora, aqui se mantém um lugar sagrado, espaço em que vai ser realizado o batismo do boi daqui a pouco. Aqui o altar para São João, a homenagem a Humberto de Maracanã e também as homenagens aos guias e entidades que protegem o boi de Maracanã. Só depois do batizado, o boi recebe a autorização para sair dos ferreiros. O padre relembra. Gente, não é batizado, é bênção. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Ah, mas para essa gente toda é batizado sim, senhor. Tem madrinha e padrinho, vela de promessa e viva São João. Viva a Alveira de São João, viva! Viva! Depois do batizado, é hora de guarnecer. Afinal, os pandeirões já estão esquentando na fogueira. E lá no terreiro, o boi acorda, atuada em canta. E vaqueiros, índias e caboclos de pena recomeçam sua jornada. Lá vem o batalhão de ouro e o mestre Ribinha, filho de Humberto de Maracanã, puxando a toada. É para São João, Santo Antônio, para todo santo. Matracas, pandeirões, que vão custar a silenciar. São Marias, ou é João, ou é Pedro, quem sabe, hein? Anônimos, vivindo o que herdaram. É algo bem divino? O que é isso, afinal? Terceira vez que eu venho, então a parte do coração já virou maranhense, já virou do Maracanã. Mulher, eu acho que a cultura maranhense é muito apaixonante. Ela é visceral. Ela é algo que a gente não precisa entender. É algo que a gente sente e ela toma conta. É mágico. Não tem resposta exata, não. É um pouco de cada um de nós nesse batalhão. E aí, curtiu o primeiro dia do nosso São João das tradições? Então fica ligado que no próximo sábado tem mais alegria, emoção e muito São João aqui na tela da sua TV Difusora. Vamos continuar celebrando a maior festa do estado com bumba meu boi, cacuriá, comidas típicas e muita diversão. O São João das tradições vai contar com cobertura completa na TV, rádio, redes sociais e portal MA10, para você não perder nenhum detalhe. Além do nosso São João itinerante, que vai percorrer as ruas da ilha com o melhor da nossa festa. Então você já sabe, próximo sábado nos encontramos novamente a partir das 10 horas na TV, no rádio e na internet. São João das tradições é um oferecimento da Faculdade Uninassal. Nada vai parar você. Isca, controle de pragas e sanitização. Vital Internet, a internet que mais cresce no Maranhão. Do norte, a sua concessionária Renor no Maranhão. E viação ouro e prata. Tudo para você chegar bem. São João é na Difusora. A tradição não pode parar. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vai lá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui. Obrigado pela audiência. Boa noite e até amanhã. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto